Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Não me conhece ainda, prazer, sou André, sejam todos bem-vindos. Olha só, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho com vocês sobre BBB, mas antes quero dar aquele recadinho rápido que eu dou para vocês em todo começo de vídeo. Se você está chegando pela primeira vez aqui no canal, não é inscrito ainda, perde o tempo, não passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, dá seu like e aproveita, passa aqui embaixo, comenta qual é a sua cidade, qual é o seu estado, isso mesmo, eu quero saber até onde meu vídeo chega, onde que eu estou? Eu estou aqui em São Paulo, você está onde? Escreve aqui nos comentários, tá bom? Eu sabia até onde meu vídeo chega, né? Sou sempre curioso, eu quero saber, gente. Pois bem, vamos ao que interessa. No vídeo de hoje, nós vamos acompanhar algumas previsões que foram feitas pelo Vidente Bruxo Armando. Fiz uma live com ele hoje, 26 de fevereiro de 2024. Nessa live ele falou sobre vários assuntos, mas eu fiz o corte aqui, só a parte que ele fala sobre o BBB 24, é. Ele contou, inclusive, quem vai ser o eliminado de amanhã, terça-feira, é. Então vamos acompanhar essa live na íntegra a partir de agora e não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, hein? Roda aí. Tá bom o que acontece aí. E sobre a Lady Ellen, o que você vê pra ela aí? Sobre a Lady Ellen, tá um pouco negativo, tá? Essa semana, André. Vejo aí que ela também pode, sim, ser um dos focos aí nas próximas semanas, tá? Pra questão aí de paredão. Deu positividade, aparentemente ela continua aí no reality. Tem que tomar um pouco de cuidado com discussões. Hum, tá. Tá dando ruído ainda, não sei o que que é, sabe? Melhor? Deixa eu ver. É enquanto você fala que dá o ruído, não sei o que que é. Sei que seja da própria aplicativa. Não sei. Mas vamos tentar ir fazendo. É, a Ro, quem colocou o comentário aqui que eu vi, gente, cadê que passou? Nossa, tem bastante gente comentando. Acho que foi a Rosa que colocou que a Bia foi a única que teve coragem de indicar o camarote, é verdade, né? Isso é verdade. Ninguém manda pro paredão camarote, né? E a Bia foi a única que teve a coragem. É, entendi. Já já nós vamos falar do lado eliminado, tá, gente? Quem vai ser? Eu tô perguntando dos participantes, em geral, o que que ele vê pra cada um lá no jogo, daqui a pouquinho. Sobre Giovana Pitel, Armando, o que que você vê? Sobre a Giovana Pitel, muito positivo pra ela, tá, André? Muito positivo, caminhos abertos, porém tem que tomar um pouquinho de cuidado com a questão aí de se perder um pouquinho no jogo, tá? Tomar um pouco de cuidado pra não se perder aí um pouco no jogo. mas, aparentemente, deu positividade pra ela ir longe, tá? Pode ir longe aí no reality show. Tá. Eu vou tirar você, Armando, um pouquinho pra ver se melhora, aí você entra de novo, tá, pela cremeia do vídeo. Falta perguntar da Giovana do Pezinho, né, que ontem se livrou do paredão. O que que você vê pra ela aí? Olha, André, pra Giovana aí, aparentemente, ela tá um pouco negativa, tá com a energia bem ruim ainda dentro da casa, mas deu positividade pra ela continuar. Enquanto ela estiver escapando aí do paredão, tá positivo pra ela, tá? Mas caso ela for pro paredão aí, principalmente com alguém, com alguém mais, assim, que apareça mais do que ela, ela vai ser eliminada, tá? Mas ela tem um pouco de sorte aí pra escapar dos paredões. Tem, acho que ela nunca foi pro paredão, né, o povo dava uma poupada nela, ah, ela não pode participar da prova do livro. Também ela não abriu a boca, né, então vai votar em alguém que parece que nem tá lá. Agora que ela começou a falar um pouquinho, né, mas enfim. Verdade. É, sobre a Bia Silva, Glaucia Cristina Silva, ele falou, tá, depois a live fica salva no YouTube, a gente tá no YouTube, tá, o link tá aqui nos stories do Instagram, tá? Corre lá pro YouTube que dá pra você ouvir melhor, tá? É, a Giovana é chata pra caramba, né? Tinha que sair logo essa Giovana. E sobre o Davi, Armando, o que que você viu pra ele, o famoso Davi? Olha, o Davi, André, a gente já vem falando há bastante tempo sobre ele e uma previsão aí tá sendo concretizada, né? Ele tá perdendo um pouco do favoritismo aí, tá? Tá perdendo favoritismo pra uma mulher. Pra uma mulher não só, né? Pra várias mulheres, né? Bastante mulheres aí estão crescendo aí no favoritismo do reality, do BBB, tá? Então ele vem perdendo aí um pouco do favoritismo, ele tá um pouco negativo, tá mostrando um lado dele que não é legal, que não é bacana, tá? Então isso aí vai prejudicar bastante ele. Como eu já falei aqui outras vezes, ele não vai ganhar o reality show, não vai ganhar o BBB, ele perde aí pra alguém do sexo feminino, tá bom? Hum, tá. Lembrando que você falou que ele ia ser muito mal visto aqui fora também, né? E na festa de sexta-feira, aconteceu sábado, né? Aconteceu algo lá quando a Isabelle mostrou o grilo pra ele, ele foi lá e deu um tapa no grilo, né? Elas ficaram em choque, né? Pra que fazer isso com o bichinho que não tava fazendo nada, né? Então muita gente criticou a atitude do Davi, né? Sim, a Vanilda Alvarenga colocou aqui, bebida que atrapalha, a bebida traz o melhor e o pior da gente, tá? Então às vezes, o que que acontece? Não, essa história de ter medo de grilo, é tudo balela. É só se afastar, né? Não, tudo besteira, entendeu? Tudo besteira. O que que acontece? Ele fez porque ele quis mesmo, também tava, assim, com a mente meio alterada, tá? Mas isso daí não tem nada a ver, não, tá? Ele falou lá que tinha medo de baratas, né? Mas assim, ele bateu lá no bicho e continuou dançando, parecia que ele não tava com medo, não. Tá aí, então vocês conferiram as previsões, né? De Bruxo Armando. Comenta aí o que você achou, hein? Deixa seu comentário, a sua opinião. Quero saber o que você pensa também. Leio todos os comentários de vocês, tá bom, gente? Ó, eu volto, então, daqui a pouquinho com mais um vídeo inédito pra vocês. Se inscreva em nosso canal, ativa o sininho, dá seu like, compartilha o nosso vídeo aqui, pra que ele alcance sempre o maior número de pessoas, tá bom? E olha só, me segue lá no Instagram, arroba andrepontes, esse que tá na tela, sigam também arroba colunadatv, acesse o nosso site, colunadatv.com, que tem outras informações. Eu volto, então, daqui a pouquinho com mais um vídeo inédito pra vocês. Fiquem ligados aí no nosso canal, pra não perder, hein? O nosso próximo vídeo começa daqui a pouquinho, nesse mesmo canal, nesse mesmo endereço, e eu tô te esperando, hein? Até já!